O universo está de braços de poder Ele é santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira O seu desejo de anjos no adoro Os seus acordos estão tão santo e rei da glória Tudo não importa, mas ele está de um poder Ele é o mundo que me faz o que quer Ele é a carne do mundo, onde perdoa o mundo O seu desejo de anjos no adoro O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor A igreja da vida O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor As brilhantes de cada universo É o corpo que apareceu no deserto E como o meu desejo encorajou Sou contigo, ou não, ou só, ou só Ele é o coração, ou não, ou só história O mundo inteiro, o mundo inteiro, o mundo inteiro, a glória E os dias em Deus está presente aqui Sinta o seu poder, sinta o seu ativo Ele é o reino, reino, guarda-me pra ela É o poder sobre tudo bem e fiel Voltar-me a minha vida, eu vou enlouçar Eu vou adorar e descer de Deus O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor A Ele é a glória 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 O Senhor é o Senhor Seja instruizado nas alturas Seja o teu nome amarrado em todo o universo Seja a tua voz como estralado o trovão E que todos os povos reivindam de âmbito e de ti Seja espalhada como um poeta em todo o mundo da tua palavra E que Ele saiba que tu és a própria verdade Que todos os jovens se doutrem pro rosto de âmbito e de ti Pois tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim E que Ele é a glória E que Ele é a glória E que Ele é a glória E que Ele é o que ele ainda vai tomar de novo Seja contido, honra ao que os outros sonhos Ele é o palestral, o povo da história O mundo inteiro vai acontecer com a glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta seu poder, sinta seu atir Ele é o rei do rei de forma de Israel É o momento de tudo, ele é fiel Com toda a minha vida vou exaltar Eu vou adorar e dizer que ele é Santo, Santo, é o Senhor Que nos rei Aí é o nome de glória, glória ao Senhor Venha o rei, ele vem pra ser